Antes de iniciar seu ministério, Jesus precisava passar por um teste e foi o Espírito Santo que o levou ao deserto para ser testado Enquanto Deus o testava, Satanás o tentava Era importante que ele estivesse acima de qualquer suspeita que provasse ser moralmente apto para sua missão O primeiro Adão, o homem natural, o homem da terra, não passou nesse teste E Jesus, o último Adão, o homem do céu, o precursor de uma nova linhagem espiritual Passaria ele no teste? O primeiro Adão sucumbiu diante do fruto proibido mesmo sem ficar 40 dias em jejum, como Jesus ficou O fruto era necessário para alimentar o corpo Jesus não estava diante de um fruto, mas de um desafio do diabo Já que você é o Filho de Deus, por que não transforma as pedras em pães? A resposta de Jesus veio da palavra de Deus Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus Aí o diabo o transportou a Jerusalém E o colocou no topo do templo, o lugar mais alto Já que você é o Filho de Deus, então pule Pois está escrito que os anjos irão segurá-lo O diabo usou a própria palavra de Deus, o Salmo 91 Era a oportunidade de Jesus dar um salto espetacular E ao mesmo tempo provar que os anjos estavam ao seu dispor, ao seu comando Pelo menos uns 60 mil anjos, mais ou menos, ou 12 legiões Viriam imediatamente para segurá-lo Da primeira vez, a tentação visava satisfazer o corpo Igual ao fruto oferecido a Adão Agora o diabo tentava despertar em Jesus um sentimento de soberba O fruto do Éden, lá atrás, era bom para dar entendimento E Adão, Adão, sabia disso? E Adão sentia que isso podia despertar nele um sentimento Que em outra parte da Bíblia é chamado de soberba da vida No caso de Jesus, a resposta outra vez veio da palavra de Deus Não tentarás o Senhor teu Deus Embora sendo ele Deus, na sua condição humana Jesus precisou aprender a obediência, como um filho E ele passou também nesse teste O fruto do Éden era agradável à vista Enchia os olhos Nesta nova versão da tentação Satanás transporta Jesus a uma alta montanha Para que os seus olhos se encham Com todos os reinos do mundo e a glória deles Todos eles estavam nas mãos do diabo, o usurpador Jesus podia ficar com tudo Literalmente de mão beijada Contanto que adorasse a Satanás Pela terceira vez, a resposta veio da palavra de Deus O único que deve ser adorado De onde vem as minhas respostas? De onde vem as suas? Onde você procura as suas respostas?